E aí bandidos e bandidas, jovens, infratores e delinquentes do meu, do seu, do nosso fantástico GTA Online, tudo bem? Hélio Gringo com vocês, mais uma vez, dessa vez trazendo aí a corrida que eu chamo de A Corrida do Mengão Campeão Essa corrida vocês vão ver já já, porque que eu chamo de Corrida do Mengão Campeão Vamos lá, essa corrida que eu tô fazendo aqui com o meu amigo Agitação Cadê o Agitação? Eu queria mostrar aí o Agitação aí Que é membro do Comando Getói, Grupamento Tático de Operações Especiais Agitação, dá teu alô aí pra rapaziada aí Isso aí, vamos tentar ver se a gente dá uma mitada aí e ganha essa corrida Vocês sabem que eu sou ruim de corrida pra Dedéu Mas eu vou me esforçar aqui pra ver se a gente consegue pelo menos ficar entre os três aí no pódio Vamos ver que bicho vai dar Essa corrida é um tanto difícil, mas não é muito difícil não Ó, e lá vamos nós É, pelo que eu vi ali, ó Mas vamos que vamos, nossa Eu dei nove Viu aí, tá vendo? Tá com sorte Agitação, primeirão É, do Gringo, terceirão Mas vamos que vamos, a corrida ainda não acabou, são três voltas E agitação, primeirão, bateu e eu também É, agora tá em terceirão E eu continuo em terceirão, eu não perdi minha posição Bateu de novo a agitação? Bate de nada Pô, tu gosta também Pessoal do meio ambiente aí vai acabar te multando De tanto tu bate nas árvores E aí galera, estão gostando da corrida? Se tá gostando da corrida, já dispara no like aí Quem ainda não é inscrito, se inscreva Agora eu tô ganhando um carinho aqui da minha esposa Que tá a coisa mais gostosa do mundo Tem nada melhor do que jogar GTA Tá de segundão na corrida do Mengão E ainda ganhar carinho da patroa Fih, morram, morram, morram Morram de inveja E vamos lá, ó Tô quase assumindo o primeiro lugar Se a esposa fizer mais um carinhozinho Eu passo esse cara, ó Tô dizendo que carinho da sorte, ó E vamos nessa galera Hélio Gringo Primeirão Hashtag Primeirão Gringo Primeirão quase sendo ultrapassado aqui, ó E vamos nessa Gringo Primeirão E cadê o agitação? Terceirão Ah, não acredito Tem um poste escondido ali na rua Eu voei ali naquele bagulho, meu Pô, na última volta, ó É, mas vamos lá Faz parte, né? Alguém tinha que bater ali e voar Pra experimentar o O prazer de voar sem asas Vamos lá, vamos lá E o cara vai ganhar uma corrida Faça, faça Que eu deixei de lança pra ele Como é que é o nome do cara Que tá em primeiro ali Nome cumprido, mano E ele chorou Ah, não, não chorou Foi outro maluco que chorou E ele chorou Ele errou a agitação, ó Vou erradar o primeiro lugar Eu tô em terceiro agora Eita, agora que eu tô em primeiro lugar É, eu tô em primeirão aqui, ó Pô, o cara deu mó ali O cara errou sem greve Fala aí a agitação, fala aí É, e não deixa ele dar o like não Você que é Mengão, na corrida do Mengão Deixa o seu laicão Agitação, erra aí Pra eu poder ganhar em primeiro aqui Tranquilão Que eu não tô afim de perder não, hein Quase que eu errei agora, agita É, pô Fui fazer a curva ali Bem fechadinha ali Pegando a diagonal ali Pegando É, é isso aí Hélio Gringo, primeirão Conto com seu laicão Conto com sua inscrição Ative o sininho Da notificação Rima ou tudo Porque o gringo é bom É, é segundão É, é isso aí Vamos ver aí Vamos ver agora Se mais alguém termina a corrida, né Pra gente pô Mas a questão do carro ser moda De não dar melhor desempenho na corrida Não É só Eita A questão de ser moda É só alteração estética no veículo Eita É um tabu nas corridas do GTA Muita gente me pergunta Eu tô sempre respondendo Tu sabe a agitação? O que que significa a gente? Nunca ganhou a corrida Não é É, não consegue Não consegue É isso aí É isso aí, galera Esse aí, ó Não consegue Podia botar Eu vou pedir pra edição Botar o Silvio Santos Falando, ó Não consegue Não consegue, né? É isso aí, rapaziada Tamo junto e misturado Porém dormindo separado Espero realmente Que vocês tenham curtido Mais essa corrida aí No canal Hélio Gringo Compartilha com os amiguinhos Compartilha nas redes sociais Dá essa força Canal Hélio Gringo Rumo aos 500 inscritos Vamos nessa Fui! É o avanço da tropa Tô sempre em busca É o corre das notas Conta bancária Ficando mais gordo Beat já olha Descruste e me nota Porra É o avanço da tropa Tô sempre em busca É o corre das notas Conta bancária Ficando mais gordo Beat já olha